Música Bom, a gente recebeu um convite para fazer uma espécie de concerto didático com a molecada. Acho que foi bem legal, porque deu para interagir não só com as crianças, mas também com os acompanhantes, os adultos, os responsáveis, os parentes. Foi muito bacana a iniciativa, acho que é importantíssima, ainda mais para o bairro, porque é muito carente de cultura, ter essa iniciativa, de trazer a cultura brasileira para a gente e para as crianças. Eu gostei do show, porque eu nunca vi instrumentos assim. Música Eu achei muito agradável, gostei muito da iniciativa de divulgar o Chorinho, porque quase ninguém lembra mais, né? Passar esse tipo de música instrumental para as pessoas que não conhecem, não conhecem essa história, são músicas que não são divulgadas em rádio. Agradecer a vocês. O público. Agradecer a vocês. Agradecer a vocês. Obrigado.